Então, capítulo 22. Genuíno Jesus Cristóvão do Amanhã. Era esse o nome dele. Filho de Maria Cristóvão e de José do Amanhã. Deu finalmente por cumprida a tarefa que havia se proposto a realizar fazia tempo, muito tempo. O livro para Constância estava finalmente pronto e terminado. Só faltava agora fazer-o chegar às mãos da predestinada. Genuíno Jesus foi ao velho computador do pai e escreveu um e-mail para Constância no qual dizia diretamente O seu livro está escrito. Mas percebeu que ela não saberia a qual livro ele estaria se referindo. Certamente a lembrança do tímido rapaz que se esmerou em malabarismos intelectuais para impressioná-la com seus pretensos conhecimentos de literatura estava soterrada sobre os escombros de tantas outras memórias. Era preciso se explicar. Mas, tampouco, ele o queria fazer diretamente numa confissão de amor escancarada. O seu personalíssimo pavor da piedade alheia o impedia de se expor frontalmente. O melhor seria tangenciar a revelação narrando os fatos como se a história fosse inventada e esperar que Constância se descobrisse no personagem central da aventura. Principiou pela frase que dava início e razão à sua saga amorosa. Eu nunca gostei de ler, mas sempre gostei de livros. E à medida que conseguia, pois lhe custava bastante esforço de esvencilhar-se do silêncio, contou para Constância, numa sucessão de e-mails, as peripécias que havia atravessado na tentativa de escrever um livro para conquistá-la. Perdeu uma semana nessa tarefa, tempo que também aproveitou para arrumar a casa, que se encontrava em grande desordem desde que ele vivia sozinho e recluso. Ao fim do esforço de tudo contar, genuíno Jesus se perguntava se deveria enviar o último capítulo que escrevera, no qual revelava a gênese de um livro dos títulos, ou se deveria guardar a surpresa para o momento em que fosse entregar pessoalmente a obra à sua destinatária. Mas antes que pudesse decidir, teve a sua dúvida sobrepujada pela chegada de um e-mail da própria Constância em que ela pediu um encontro com o senhor, por favor, ponto me leia. Ele não contava que ela tomasse a iniciativa, mas reagiu bem à emergência para a sua própria surpresa. Respondeu ao pedido mantendo-se ainda discreto sobre o endereço de e-mail que o acobertava. Ele não sabia se Constância já o havia identificado e reconhecido a si mesma na pessoa da musa adorada. Melhor seria que não. A surpresa lhe convinha. Sugeriu que a reunião de trabalho fosse na casa dele, se ela não se importasse. Há muito tempo que ele não saía e recebê-la em seus domínios o tranquilizava. E também lhe daria a oportunidade de ostentar a sua vistosa biblioteca, que a essa altura já ocupava, além da sala, além da sala, as paredes de todos os quartos. Em contrapartida, caberia a ela escolher o dia e a hora. Constância respondeu imediatamente, aceitando o lugar e sugerindo por volta das nove da noite do dia seguinte. Dormiram acordados, de tão leve lhes foi o sono, um sonhando com o outro, os dois imaginando como se comportariam no grande momento. Mas o destino, que é sovina em oferecer exclusividades, guardava outras surpresas para aquela data. No mesmo dia em que Constância Luiz Assunção e genuíno Jesus Cristóvão do Amanhã finalmente se encontraram, o Brasil se desintegrou. O país, literalmente, deixou de ser uma unidade e mergulhou em um período de desordem que viria a ser conhecido como os anos da Guerra Civil Brasileira. Mas essa denominação não será uma unanimidade entre os historiadores. Alguns teóricos, por não verem no conflito características de uma guerra fatricida e o considerarem apenas uma questão de ordem pública, haverão de preferir o termo a Era dos Massacres, em referência aos muitos assassinatos coletivos que ocorreram após o desaparecimento do antigo Estado Nacional. Outros recusarão a denominação Guerra Civil por julgarem que a nação brasileira nunca chegou a se constituir plenamente, que sob o nome Brasil, em verdade conviviam diferentes nações e que a guerra seria, portanto, um conflito entre povos inimigos e não entre facções de uma mesma nacionalidade. A polêmica seguirá acesa por muito futuro, com o surgimento de interpretações alternativas, dissidentes e minoritárias que darão origem a um grande número de publicações, das quais serão destaque Raízes Lusófonas da Desagregação Brasileira, de Antar Avelino, A Revolta dos Escravos Libertos e a Reação Burguesa, de Giovanna e Alexandre Boanova, Causas Econômicas da Ordem Desunificadora do Brasil, de Sérgio Figueiredo, As Consequências da Escravidão, de Frei Bonifácio, Desejando o Caos, de Juliana e Mark von der Dunkeln. Indiferente às polêmicas no seio da academia, o termo Guerra Civil Brasileira virá a ficar consagrado, seja pela sua precisão teórica, ou porque nele a população encontrará o nome mais próprio para designar o flagelo que terá enfrentado. Costumar-se-á aceitar o dia 1º de abril como a entrada em vigor da lei das privatizações das praias e das praças, como sendo a data do início dos conflitos. Mas também não haverá consenso entre os eruditos sobre essa matéria. Alguns preferirão o dia 6 de abril, considerando a deserção coletiva de todas as forças policiais do país e a explosão da criminalidade que lhe foi a consequência imediata, como fato que inaugura o processo de desagregação. Mas haverá acadêmicos que só considerarão o conflito deflagrado no dia 18 de abril com o advento do chamado Massacre dos Jornalistas, quando as instalações das empresas de comunicação foram invadidas por diversos grupos, desde organizações criminosas, sindicatos radicalizados, assaltantes oportunistas, associação de moradores, ex-participantes de reality shows e arruaceiros de diversas procedências. Os profissionais da comunicação social... Deixa eu só beber uma água. Eu não tenho. Depois eu bebo. Os profissionais da comunicação social foram, então, impiedosamente dizimados. Os donos das empresas e mesmo algumas celebridades não encontraram misericórdia não encontraram misericórdia na mão de seus algózes. A data da queda dos meios de comunicação virá a ser conhecida como o dia da verdade e tornar-se-á feriado mundial. Será lembrada pelos tempos afora com discursos nem sempre tão honestos quanto fará parecer a veemência dos oradores. A polêmica sobre a inauguração da Guerra Civil Brasileira, se podemos nos expressar desse modo, demorar-se-á por muito tempo. Pensadores mais ortodoxos considerarão a invasão do Congresso Nacional, ocorrida em 25 de abril, que se seguiu a aprovação por aclamação de uma anistia para crimes de corrupção cometidos por políticos das duas últimas legislaturas, como o dia em que o país definitivamente terá deixado de existir. Os apoiadores dessa visão verão no massacre da classe política que teve início naquele acontecimento e perdurou por toda a Guerra Civil, o fato determinante da longa duração e da catastrófica consequência do conflito. Acreditar-se-á que 95% dos políticos profissionais da época terão sido assassinados. Os poucos que terão conseguido escapar ao linchamento, ao enforcamento, ao fuzilamento, ao empalamento, ao escalpelamento ou ao esquartejamento terá sido por terem se disfarçado de mendigos. A caça aos chamados representantes do povo será implacável. Os números são imprecidos, mas acreditar-se-á que nos anos que se seguiram a invasão do Congresso e a subsequente invasão das assembleias estaduais e câmaras municipais de todo o país, mais de 15 mil políticos em fuga foram encontrados vivendo embaixo de viadutos, dormindo sob marquises, esmolando em portas de igreja e que depois de flagrados terão sido levados a tribunais populares onde a sentença era inevitavelmente a pena capital. Haverá quem jure em dias daquele futuro que ainda cerca de 200 políticos conseguiram se esvair e permanecem vivendo nas ruas. Dir-se-á que terão perecido a míngua irreconhecíveis por conta dos maus tratos da mendicância. Mas não se saberá o certo. A maioria acreditará que nenhum político terá logrado escapar à justiça popular. Certeza que se encontrará confirmada na explosão, certeza que encontrará confirmação na explosão de uma bomba nuclear de pequenas proporções que haverá de varrer do mapa a bela arquitetura da capital brasileira e cujos responsáveis jamais serão encontrados. Haverá mesmo quem creia ter sido o holocausto obra divina, elevando Brasília ao bíblico patamar de Sodoma e Gomorra. Uma última data será definida por historiadores oriundos da Escola Superior de Guerra do Exército, o dia 22 de abril, quando os soldados terão se recusado a sair dos quartéis em defesa da ordem pública. Na ocasião, alguns oficiais de alto escalão das três forças armadas se julgaram no dever de assumir o controle do país em nome da salvação nacional. mas enfrentaram um motim de proporções nunca antes imaginadas. Creditar-se-á a liderança do movimento ao taifeiro de segunda classe, Zenon Xavier, de quem se dirá já ter enfrentado ordens superiores em outras ocasiões. Dir-se-á que Zenon terá dito a seus colegas sublevados só existe exército quando existe nação e a nação brasileira parece que desapareceu debaixo dos nossos pés. Em lugar de sair dos quartéis, o que fará a tropa será abrigar os seus parentes dentro das instalações militares onde permanecerão entristeirados durante os longos anos do conflito, praticando uma agricultura de subsistência e mantendo o equipamento militar operacional. Os primeiros anos da guerra se caracterizarão por uma baderna absoluta, a estrutura administrativa do Estado entrará em agonia e colapsará em poucos meses. O país ficará entregue a bandos de vândalos que atacarão indistintamente com o único intuito de se apoderarem de bens de consumo. Em um primeiríssimo momento, cada cidadão se encontrará responsável pela sua própria segurança. Formar-se-ão milhões de exércitos de um único soldado. Mas logo, os autodenominados homens de bem se organizarão para defenderem os seus bens. Terá início a formação das milícias civis. Muitas delas surgirão dentro de organizações já existentes como empresas de segurança particular, torcidas organizadas, academias de artes marciais, agremiações de escola de samba, sindicatos e demais movimentos sociais. Milícias de formação religiosa serão conhecidas por sua atuação aguerrida com o aparecimento de mártires, homens-bomba e profetas guerreiros do Senhor. Como sempre, o nome de Deus exercerá uma atração irresistível sobre corações e mentes humilhados. As milícias civis virão a ser o embrião das novas nações que emergirão ao fim dos combates, como será descrito mais à frente. Estes serão os anos mais violentos da guerra civil. Os massacres se sucederão produzindo uma cultura de vindicação em que cada reação buscará superar a monstruosidade da precedente na vã esperança de, assim, intimidar o inimigo. Ficarão internacionalmente conhecidos os massacres das comunidades carentes, cujos atos de barbárie serão justificados por seus perpretadores de classe média como sendo uma reação aos não menos sangrentos massacres dos condomínios de luxo. Dissear no futuro que durante os anos negros da guerra civil brasileira metade da população terá perecido. Este relato que aqui presentemente acontece nos poupará dos horrores desse tempo pois não temos gosto algum em castigar a delicadeza dos nossos espíritos com o requinte de um sadismo descritivo. A fantasia de cada um fornecerá o que é preciso para que a pessoa possa imaginar por si mesma o pesadelo macabro em que a realidade terá se tornado. A nós basta nos dizer que esse tempo obscuro da história veio a nos ensinar que os piores sentimentos podem florescer nos melhores corações. Pessoa alguma está acima dos vícios do seu tempo e a besta que somos hiberna encolhida na caverna da civilização mas tem o sono leve.